Todo animal que vem pegando fogo ou junto com fogo, o poder dele é ativado dez vezes. Boi de fogo, boi de fogo é o demônio, é briga, é confusão, é intriga. Bizerro de fogo, animal de fogo, cobra de fogo, dragão com fogo, qualquer coisa aliada ao fogo é coisa de extrema briga e confusão. Então sonhar com o animal pegando fogo, briga e confusão. Sonhar com o animal de fogo, aí é muito mais certo. Por exemplo, boi de fogo atacando, boi normal atacando é briga e confusão. E boi de fogo é morte, é o chamado boi tatá. Muitas pessoas sonharam com o boi pegando fogo, perseguindo ele e tiveram atentados a bala, tiros. Então sonhar com o boi de fogo está ligado à morte, ao próprio demônio. E também qualquer parte do animal de fogo. Por exemplo, olho de fogo, boca de fogo, nariz de fogo, dentes de fogo ou fogo no meio deles. Então sonhar com o animal e fogo é risco de morte, violenta, animais, pessoas ou espíritos violentíssimos. Tá bom? Tá bem explicado? Qualquer dúvida, pergunte aqui no YouTube. Quero saber isso.